Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Hoje um vlogzinho. Estão saindo agora de casa, a Rogério já está atacando ali a pitanga. Vem lá, vamos. Vamos levar a Cristal para tomar um banho e vamos levar vocês conosco, tá bom? Então, bora para o vídeo. Papai está levando a princesa. Não é, mamãe? Você está indo com o papai? Gente, o Cristal não me obedeceu. E vai passo a passo. É isso aí. Mais um dia. Mas por aqui eu vou fazer um vídeo. Um abraço. Beleza. 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 Aqui é a fábrica de refrigerantes Maticouro, que ocupa um quarteirão inteiro. Pessoal, acabamos de deixar a Cristal lá no Pet e quando ela ficar pronta, eles irão entregá-la lá em casa. Agora vamos voltar, Roda querendo pintar o bergolado, mas o tempo está nublado e é perigoso virar chuva a qualquer momento e aí perder o trabalho. Gente, minha princesa acabou de cegar, gente, toda trabalhada no Halloween, é a gostosa de mamãe, aqui mamãe, aqui toma, toma, vovó já está ali perguntando por você, meu amor. Cadê a gostosa de mamãe? Cadê a gostosa? Você quer mais petisco? Quer mais um petisco? Mamãe vai dar um petisco à princesa. Cadê o petisco, mamãe? Mamãe, mamãe, pega petisco para mim, mamãe. E aqui, mamãe. E aqui, mamãe. Ah, olhou, gente! Olha, olhou, gente! Gente, você olhou igual olhão da mamãe! Não é olhão da mamãe? Toda trabalhada no Halloween, gente! gostosa tava morrendo de saudades do meu amor não tava? gente, ela ama esse doglicious nossa, é uma delícia acabou mamãe já deu, não vou dar mais não senão vai ficar gordinha não vai ficar gordinha? não vai, meu amorzinho, gente? bom, pessoal, mais uma parte aqui do nosso dia vamos finalizar a noite fazendo um macarrão e eu vou mostrar a vocês como irei fazer esse macarrão, tá bom? acompanha já tô picando aqui a linguiça, linguiçinha calabresa compramos uma linguiça suína que eu vou tirar a carne e vou refogar pra colocar no macarrão também acho que vai ficar bom um bacon cortadinho, vou reservá-lo e aí Se inscreva no canal Coloquei o macarrão para cozinhar Vou fazer um macarrão com frango, bacon, linguiça calabresa Para a gente poder jantar Vou mostrar a vocês o passo a passo, tá bom? Ah pessoal, olha o que encontramos O jarro Só que, gente, a minha violeta Ela está morrendo Eu não sei o que eu posso fazer Para ajudá-la Eu vou trocar Esse insumo dela Mas eu estou querendo comprar também Aquele bambu da sorte Para colocar nesse jarro Ela vai ficar muito bonita Gente, esse amarelo é muito lindo, né? Olha Nossa, eu amo amarelo Olha, gente, está morrendo Se alguém tiver alguma dica Deixa aí no comentário Para poder me ajudar a salvar Olha aqui, ó Essa daqui Já, olha Olha Ai, gente, muito triste Ela estava tão linda Mas eu não sei o que houve Eu acho que pode ser também o calor, né? Nós queremos comprar também Uma planta para poder colocar aqui Para ela ficar caidinha aqui Da geladeira Acho que fica muito lindo Se vocês tiverem dicas aí também De qual que vai adaptar ao ambiente interno Podem sugerir aí para mim, por favor Bom Coloquei o bacon Já está fritando aqui Daqui a pouquinho Eu vou dar uma refogada na linguiçinha Está aí adiantando aqui o macarrão Ah Sabe o que eu vou fazer também? Eu comprei essa linguiça Nossa, está estourando bastante Comprei essa linguiça Sadia, suína Eu vou abrir ela E vou refogar a carnezinha E aí jogar no macarrão Acho que vai ficar bem gostoso Pessoal, uma dica muito boa É aproveitar essa gordurinha do bacon Olha o tanto que eu já tenho aqui no potinho Vou jogar ela aqui Essa gordura para refogar um feijão Nossa, tem nada melhor não Inclusive, outro dia quase eu como uma colher dessa Achando que era doce de leite Porque Aqui, olha A gente compra desse doce de leite Doce de leite com calda de morango E ela aproveitou uma vasilhinha dessa Para guardar a gordura do bacon Ficou bem parecido com doce de leite Eu metia a colher e ia comendo Achando que era doce de leite Sabe aquele lance de guardar feijão no poto de sorvete? Pode, claramente A mesma coisa Será que esse macarrão vai prestar, meninas? E o cheiro, amor, não é, tá? Muito bom Amor, mostra aqui como tá ficando Ah, meninas Nos segue lá no Instagram Nós temos dois perfis Que é o canal a gente se vê E o Cobertura 501 Estamos aparecendo por lá também, tá bom? Colocar umas duas cabeças de alho Gente, comida tem que ter alho, né? Essa frigideira da Rocheira é muito boa, viu, gente? Nós compramos ela lá no Extra, né, amor? Aqui, meninas Eu vou abrir E vou usar somente a carne Tirar essa telinha Aí vira uma carninha moída, né? Meninas, a Cristal tá aqui perto A Cristal tá num cheiro Muito cheirosa Nossa, que delícia Delícia de mamãe, Jesus Tá cheirando chiclete É Aqui nós vamos dar uma refogada Que é só pegar Meninas, isso aqui fica uma delícia Quando ela já tinha esfriado aqui Ela vai dar uma fritada Soltar uma aguinha Mas eu vou colocar uma aguinha também Pra ela dar uma cozinhada Aqui eu coloquei uma água O Rogério falou que é pra eu reservar a metade Acho que não é pra eu colocar tudo, não A gente não vai sentir nem o gosto do macarrão Ai, eu sou exagerada A gente fica com comida É pra fazer macarrão com bacon Ela quer fazer bacon com macarrão Olha aquela feijoada aquele dia Ficou comendo a mesa E sem feijão, né? Que foi só linguiça bacon De vez em quando Eu ia deixar um caroço feijão lá Isso é conversado Olha quem já tá de camisola Chegou a virar o pescocinho assim Olha que ela já ficou na frente Olha o look do dia Essa camisola foi desenhada Por um estilista francês Chama Mercier Camisolon Meninas, tem que colocar pra trabalhar também Não tem? E aí? Quem coloca o maridão pra ajudar na cozinha? Aqui é assim Tem que dividir as atividades Adiantar não é assim não Chefe Rogério Demorou, hein? Tem problema cortar a sua cabeça? Sem cabeça Comer uma bananinha dessa Olha quem vai comer a bananinha com manteiga Cadê a minha vida? É a vida de mamãe, Jesus Tá fora, né? Ela tá querendo presente, hein? Mamãe ama demais Quanta delicadeza para colocar o açúcar, gente Delicadeza, por favor É, Eletrolux Você está bem presente aqui em nossa casa, viu? Não Muito bom Tá bonzinho, amor? Tá Ou tá bonzão? Experimenta É assim que você faz, hein? Gente, eu tenho uma habilidade, ó Que amo Você vai ganhar dinheiro com isso Quem tem essa habilidade, gente? E agora é só jogar a mussarela E aí já podemos jantar Aí aqui é a mussarela, gente É bem grosseiramente mesmo Vocês jogam assim Cortou, jogou Vou usar tudo não É só ir desbagaçando a mussarela aí sim A nossa convidada está sempre disposta A experimentar as nossas receitas Tem uma canada não Olha, lambendo os dedos Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado De passar esse vlogão aí Conosco, né, amor? Finalizamos aqui com um delicioso macarrão Agora o sono bateu Espero que vocês tenham gostado Quem está chegando agora Já se inscreve aí Deixe seu like Ative o sininho E no próximo vídeo, pessoal A gente se vê Tchau Bye Sono Tchau